Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, olha a prova nesse aqui novamente, não é? Para mais uma videoaula, para iniciarmos aí mais um momento de aprendizado bem legal, tá certo? A próxima espera aí que vocês prestem bastante atenção, tenham aí os olhos, os ouvidos bem atentos, para que tudo que a gente aprenda, que a gente estude nesta videoaula seja útil, para você daí de casa dar continuidade às suas atividades, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens, e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre contos populares afro-brasileiros. A gente já vem aí algumas videoaulas, não é? Estudando as características, estudando a importância também dos contos populares afro-brasileiros. Já aprendemos sobre contos, sobre contos populares, e agora, né, estamos aí nos aprofundando, fazendo leituras de contos populares afro-brasileiros, observando a importância dessas histórias, né, serem conhecidas, serem estudadas, para que a cultura afro-brasileira seja algo aí muito valorizado e reconhecida como importante para a formação cultural, para a formação literária do Brasil. E aí, para iniciar, a gente começa com o conto, tá certo? Então, vamos lá de olho no vídeo. Era uma vez... Quem conta um conto, aumenta um ponto! A história que eu vou contar hoje veio lá de Moçambique, um país da África. Ela se chama O Rato e o Caçador. Era uma vez, há muito tempo atrás, um caçador que fazia suas armadilhas cavando buracos no chão. Este caçador tinha uma esposa, que era cega, e tinha também três filhos. Um dia, enquanto ele andava pelo local onde ele fazia as armadilhas dele, topou de cara com um leão, um leão faminto, que já foi logo barrando o caçador e dizendo, Por aqui o senhor não passa, a não ser que me pague um tributo. Um tributo? Sim, um tributo. Vamos fazer um acordo. A primeira presa que as suas armadilhas pegarem vai ser sua, mas a segunda presa vai ser minha. O caçador achou estranho, mas aceitou a proposta. Continuou andando e percebeu que as suas armadilhas tinham já feito uma presa. Pegou então uma gazela e levou para casa. No dia seguinte, o caçador foi visitar alguém da sua família, mas lá demorou, e a comida da sua casa acabou. Sua esposa, na intenção de providenciar mais comida para dar para os filhos, se dirigiu ao local onde as armadilhas ficaram. Com um filho pequeno no colo, ela foi andando pelo lugar onde as armadilhas estavam. Ela acabou caindo, e isso, caiu em uma das armadilhas dentro do buraco. O leão observava tudo de longe, dentro do mato, mas ficou lá quietinho, esperando o caçador aparecer para cobrar o trato que havia feito. Quando o caçador chegou em casa, ele deu por falta da esposa e de um dos filhos, e resolveu procurá-la. Seguiu as suas pegadas, e andou, e andou, e finalmente encontrou a sua esposa e o seu filho dentro de um dos buracos das suas armadilhas. Mas o leão, logo então, apareceu. E aí, seu caçador, está lembrado do nosso trato? Pois é, agora estamos com a segunda presa das suas armadilhas. E os meus dentes estão aqui, ó, afiados, esperando para poder devorá-los. Mas, senhor leão, disse o caçador, se trata da minha esposa e do meu filho, como é que eu vou fazer? Vou entregar para o senhor comer minha esposa e meu filho? Eu não posso. Ah, mas é um trato, o senhor vai ter que cumprir. Ouvindo essa discussão, apareceu um rato. E perguntou o que é que estava acontecendo. Por que é que o caçador e o leão estavam discutindo? O leão, então, explicou que o caçador havia feito um trato, mas não estava cumprindo, ou não queria cumprir. O rato, então, se meteu na história e disse ao caçador, Vá para casa, o senhor precisa ser honesto e cumprir o que foi prometido. O caçador ficou tão triste, tão contrariado, mas sabia que tinha feito um acordo e foi embora. Então, o ratinho conversou imediatamente com o leão e disse assim, Pronto, o assunto já está resolvido. O caçador resolveu cumprir o trato. Mas aproveite agora aí, senhor leão. Me mostre, já que o senhor viu tudo de longe, como foi que a mulher e a criança caíram dentro do buraco? O leão, imediatamente, começou a mostrar tudo o que ele tinha visto e, num vacilo, caiu numa armadilha também. A mulher, que nessa hora já estava fora do buraco junto com o filho, foi embora alegremente e ofereceu ao ratinho a sua casa. Venha, senhor rato, em sinal de agradecimento, vou levá-lo para a minha casa. Lá o senhor poderá comer de tudo o que eu comer também. E assim é que lá em Moçambique se explicam o fato dos ratos comerem tudo dentro das casas. Pronto, viram aí? Nesse texto, não é? Nessa história, nesse conto, trazido lá da África, a gente observa aí a explicação para a existência dos ratos nas casas. E a gente percebe aí todas as características culturais daquilo que acontece no ambiente da África, dos animais. E percebe aí características dos contos, que nós estamos estudando aí há algumas videoaulas. Mas vamos dar continuidade e observar aí de que forma essa história vai nos ajudar a compreender o conteúdo da videoaula de hoje. Tá certo? E aí a Pró inicia justamente trazendo a frase quem conta um conto aumenta um ponto. Para relembrar, não é? Para mais uma vez falar com vocês como é interessante a forma de representação oral que os contos têm. de como os contos vão sendo passados através do tempo e contados de uma pessoa para a outra. E a gente percebe aí diante de todas as características de tudo que a gente já estudou de informação sobre o conto, como eles trazem histórias que encantam aí pessoas de diversas idades, mas principalmente aí as pessoas mais jovens, né? A gente já aprendeu que o conto é uma narrativa que possui aí início, possui meio, possui fim, com participação de vários personagens. Personagens fictícios, personagens que são inventados e que podem trazer aí temas diferentes e passar por ambientes diferentes. Os contos, eles podem ser divididos em subgrupos, né? Ou subgêneros. Então existem contos maravilhosos, contos fantásticos, contos de terror e os contos populares, que entram aí dentro dos contos populares, justamente os contos populares africanos e também os contos populares afro-brasileiros, que são os contos africanos, mas já trazidos da África e contados a partir das características culturais dos africanos dentro agora do Brasil. E aí como é que esses contos surgiram? A Pró até colocou essa imagem para a gente também relembrar a importância da oralidade no surgimento dos contos e também na ação de fazer com que esses contos e essas histórias existam e persistam até os dias de hoje. Os contos começaram aí a fazer parte do imaginário popular, né? De passar aí de uma pessoa para outra há muitos anos. Surgiram aí naquelas histórias contadas pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas mais experientes. E em diversas partes do mundo, fazendo parte aí de diversas culturas. E a oralidade é uma característica muito importante dos contos, porque eles surgiram antes da escrita, antes de existirem os livros, antes de poderem aí serem escritos, serem impressos e aí serem conhecidos, como a gente conhece hoje, através da leitura, né? Da exploração de livros e outros materiais escritos que os contos podem aparecer. E aí, entre os elementos dos contos populares, que são os contos aí carregados do imaginário popular, representando as tradições, os costumes, né? De determinada população, a gente percebe como elementos principais. O título, O início da história, né? Que é como começa o conto. A gente percebe aí a presença de personagens, personagens que fazem parte do imaginário popular, do folclore, da cultura. Temos também os contos de vista da narração, que a história, como é uma narrativa, não é? Com o enredo, com o início, o meio e o fim, sempre existe aí a presença de um narrador, que é a pessoa que conta a história, percebendo que os pontos de vista podem ser diferentes, porque o narrador pode ser um narrador personagem, participar também da história, ou ele pode ser apenas um narrador observador, que é aquele que apenas conta a história sem interferir, sem participar. Temos também o cenário, que está aí relacionado ao ambiente, onde a história passa, né? Onde a história acontece. O conflito, que está relacionado ao problema, né? Ou algo que precisa ser resolvido, que precisa aí de uma solução. A resolução, né? Que é a solução justamente desse conflito, desse problema. E a finalização do conto, né? A finalização da história, com a solução do problema aí, o encaminhamento aí para que aquilo tenha um ensinamento, tenha uma lição, explique algo, por ser aí uma característica dos contos populares. Mas aí, o que é um conto popular? Não é? O que a gente pode entender? É possível distinguir entre dois grandes tipos de conto, o conto popular e o conto literário. O conto literário vai estar ligado a todos os subgíneros, né? Dos contos em geral, como os contos maravilhosos, como os contos fantásticos, contos de terror, também com personagens fictícios. Mas a gente vai observar histórias aí que nem sempre estão relacionadas com o cotidiano, com os hábitos, com os costumes, né? Com a cultura ali daquele povo. Os contos populares, eles têm um direcionamento ao folclore, ao conhecimento do povo, aos costumes, aos hábitos, às explicações e histórias que fazem parte ali do conhecimento popular. Então, eles estão ali trabalhando com personagens, com histórias que estão diretamente ligadas com a cultura. Os contos populares, eles são conhecidos por serem histórias curtas, então, histórias objetivas. Algumas trazem ensinamento, trazem aí uma lição, trazem uma moral ou uma explicação. Tendem a estar associadas às narrativas tradicionais que são transmitidas de geração em geração oralmente. Então, no conto popular, a presença da oralidade, ela ainda fica muito mais evidente, né? E a gente percebe os contos populares fazendo parte aí de vários grupos sociais, dos grupos indígenas, dos grupos africanos e de outros grupos, né? Que fazem parte, vão compondo ali a sociedade, compondo as civilizações. E aí a gente percebe a presença, a importância da oralidade nesse contexto, porque muitos contos populares são contados, principalmente pelas pessoas mais velhas, mais experientes. Em alguns grupos sociais, o conto popular é tão importante, tão fundamental, entre os hábitos do dia a dia, que existem momentos específicos para que esse conto seja contado, ou os contos, né? Que fazem parte da cultura, dos costumes daquele grupo, sejam passados adiante para os mais novos, né? Para as novas gerações. Mas aí, os contos populares afro-brasileiros. Lembra que a Pró falou que os contos populares afro-brasileiros, né? Fazem parte dos contos populares, que estão ali relacionados às narrativas do imaginário popular. Através dos contos populares, a comunidade vai transmitir seus valores, suas crenças e seus saberes. Quando a gente observa os contos populares afro-brasileiros, a gente percebe as mesmas características dos contos populares de uma forma geral, mas existem aí outras características que são próprias dos contos afro-brasileiros, que é a intenção em não deixar passar uma voz autoral, um tema, uma linguagem, um público-alvo e um lugar, né? De importância, de relevância ligados à cultura afro-brasileira. Então, os contos populares afro-brasileiros, além de todas as características dos contos populares, têm essa intenção, esse objetivo de elevar, de dar destaque, de tornar conhecido características que fazem parte aí dos conhecimentos, dos valores, dos saberes vindos da África, fazendo com que isso seja reconhecido e valorizado por todos que escutam e entram em contato com a história que está sendo contada. E aí, os contos afro-brasileiros atribuem a animais características de personificação, Então, é bem interessante observar que entre as histórias, né? Trazidas aí da África e contada dentro do contexto aí brasileiro, a gente vai sempre perceber personagens falando, agindo, como se fossem pessoas. Descrevem a forma como tudo foi criado. É uma das intenções, né? dos contos afro-brasileiros trazer explicações sobre a origem do mundo, sobre a origem dos elementos naturais e sobre a origem das certas situações, né? Vividas, vivenciadas pelas pessoas. Então, eles procuram através das histórias, dos contos, explicar, trazer explicações sobre a existência daquilo que está à volta. Trazem sempre aí uma lição ou um ensinamento. Então, são histórias com uma importância dada ao momento de reflexão, ao repensar, ao observar, né? A forma de agir, trabalhando muito com a questão de valores, né? E percebendo aí aquilo que é certo e errado. Ressaltam também a importância histórica e cultural da afrodescendência. Então, é uma intenção, né? Trazer personagens, trazer contextos, trazer paisagens relacionadas à África na intenção de tornar conhecido e tornar também algo valorizado. E aí, agora, chegou a hora da nossa leitura, tá certo? A gente vai fazer a leitura de um conto afro-brasileiro e eu acho que pela imagem aí vocês já estão, né? Percebendo qual leitura nós vamos fazer. Estão lembrados aí da história que a Pró contou no início da videoaula? Pois é, naquele videozinho que a Pró fez. Nós vamos fazer a leitura agora da parte escrita, né? Do texto pronto, do texto lá produzido com todas as suas palavras, parágrafos, pontuações e a gente vai observar como essa história ela é organizada e estruturada, tá certo? Então, vamos lá. A Pró vai ler em voz alta e vocês podem acompanhar a leitura junto comigo, tá certo? Então, vamos lá. Bom dia, amigo. Hoje é a minha vez. A armadilha apanhou dois animais ao mesmo tempo. Já tenho os dentes afiados para os comer. Amigo leão, conversemos sentados. A presa é a minha mulher e o meu filho. Não quero saber de nada. Hoje a caçada é minha como o rei da selva e conforme o combinado, protestou o leão. No dia seguinte, o homem chegou à sua casa e não encontrou nem a mulher nem o filho mais novo. Resolveu, então, seguir as pegadas que a sua mulher tinha deixado e o guiaram até a zona das armadilhas. Quando aí chegou, viu que a presa do dia era a sua mulher e o filho. O leão, lá de longe, exclamou ver o homem a aproximar-se. O homem concordou e convidou o leão a visitar as armadilhas, uma das quais tinha uma presa, uma gazela. Conforme o combinado, o animal ficou para o dono das armadilhas. Passado algum tempo, o caçador foi visitar os seus familiares e não voltou no mesmo dia. A mulher, necessitando de carne, resolveu ir ver se alguma das armadilhas tinha presa. Ao tentar encontrar as armadilhas, caiu numa delas com a criança que trazia ao colo. O leão, que estava estreita entre os arbustos, viu que a presa era uma pessoa e ficou à espera que o caçador viesse para este e lhe entregar o animal conforme o contrato. Vocês acharam alguma coisa estranha nesse texto? A prova é continuar a leitura. Antigamente, havia um caçador que usava armadilhas, abrindo novas, abrindo covas no chão. Ele tinha uma mulher que era cega e fizera com ela três filhos. Um dia, quando visitava as suas armadilhas, encontrou-se com um leão. A mulher, vendo-se salva de perigo, convidou o rato a ir viver para a sua casa, comendo tudo o que ela e a sua família comia. Foi a partir daqui que o rato passou a viver em casa do homem, voando tudo o quanto existe. Muito contrariado, o caçador retirou-se do local da conversa, ficando o rato, a mulher, o filho e o leão. Ouve-te o leão, nós já convencemos o homem a dar-te as presas. Agora, deves me explicar como é que a mulher foi apanhada. Temos que experimentar como é que esta mulher caiu na armadilha e levou o leão para perto de outra armadilha. Ao fazer a experiência, o leão caiu na armadilha. Então, o rato salvou a mulher e o filho, mandando-os para casa. De súbito, apareceu o rato. Bom dia, titios, o que se passa? Disse o pequeno animal. Este homem está a recusar-se a pagar o seu tributo em carne, segundo o combinado. Titio, se concordaram assim, por que não cúmplis? Pode ser a tua mulher ou teu filho, mas deves entregá-los. Deixa isso e vai-te embora, disse o rato ao homem. E agora aparece um título, o rato e o caçador. Bom dia, senhor, que fazes por aqui no meu território? Perguntou o leão. Ando a ver se as minhas armadilhas apanharam alguma coisa, respondeu o homem. Tu tens de pagar um tributo, pois esta região pertence. O primeiro animal que apanhares é teu e o segundo o meu. E assim, sucessivamente. O que é que está acontecendo? Vocês perceberam aí alguma desorganização ou alguma forma de que esses parágrafos apareceram, esses pedaços do texto apareceram aí de forma que a gente não consegue compreender bem a história ou o que vocês acharam? Olhem só. A pró dividiu a história em partes, em trechos, em pedaços e tirou da ordem correta. A pró fez uma misturada, misturou os parágrafos e aí a gente percebe o quê? Que o nosso entendimento, a nossa compreensão da história, mesmo que a gente já conheça a história, mas ela fica prejudicada. E aí a gente observa a importância do enredo nos contos populares, né? Por serem textos aí que trazem as características de um texto narrativo, a gente percebe a importância de que a história tenha um início, tenha um meio e tenha um final. E a forma como as ações dos personagens como as falas, né? Vão acontecendo, precisam seguir esta ordem. Então, quando a própria pergunta o que está acontecendo, o que está acontecendo, os parágrafos, né? Ou os pedaços do texto estão desordenados, estão fora da ordem correta. Como é que a gente faz para descobrir se eu tivesse que agora organizar esses pedaços do texto, né? Esses recortes do texto. Então, como descobrir a ordem correta dos recortes do texto? A Pró colocou aí algumas dicas onde a gente pode observar, né? E tentar fazer a organização desses recortes. Então, olhem só, observar as palavras que iniciam cada parágrafo. A gente percebe pelas palavras, né? Que de início, as primeiras palavras, às vezes, a primeira frase de cada parágrafo, eles vão dando continuidade à história. Então, é importante a gente observar essas primeiras palavras, as palavras que iniciam cada parágrafo. Perceber a continuidade da história nas frases formadas. Então, se existe ali num parágrafo um diálogo com o leão, do rato com o leão, a gente precisa dar continuidade a esse diálogo. Se a história inicia falando aí do caçador e da sua mulher, a gente precisa ver qual parágrafo dá seguimento àquela ideia que está sendo expressada no parágrafo anterior. Lembrar que o conto é um texto narrativo e obedece a um enredo. A história precisa ter início, ter meio e ter final. E a gente entende aí dentro das características de organização, né? dos textos relacionados aos contos que existe um problema, que existe uma solução do problema para que, enfim, se chegue à finalização da história. Então, essas características, essas ideias precisam estar organizadas, né? E precisam fazer parte do nosso entendimento para que, numa situação como essa, a gente entenda qual recorte vai vir antes, qual recorte vai vir depois. E agora, a primeira coisa que começa, ó, o texto, o rato e o caçador. E a gente percebeu que o título apareceu, não é? No meio da história. Então, a Pró agora já fez essa organização. Então, vamos lá? Antigamente, havia um caçador que usava armadilhas abrindo covas no chão. Ele tinha uma mulher que era cega e fizeram com ela três filhos. Um dia, quando visitava as suas armadilhas, encontrou-se com o leão. Bom dia, senhor. O que fazes por aqui no meu território? Perguntou o leão. Ando a ver se as minhas armadilhas apanharam alguma coisa, respondeu o homem. Tu tens de pagar um tributo, pois esta região pertence-me. O primeiro animal que apanhares é teu e o segundo o meu. E assim, sucessivamente. O homem concordou e convidou o leão a visitar as armadilhas, uma das quais tinha uma presa, uma gazela. Conforme o combinado, o animal ficou para o dono das armadilhas. Passado algum tempo, o caçador foi visitar os seus familiares e não voltou no mesmo dia. A mulher, necessitando de carne, resolveu ir ver se alguma das armadilhas tinha presa. Ao tentar encontrar as armadilhas, caiu numa delas com a criança que trazia ao colo. O leão, que estava estreita entre os arbustos, viu que a presa era uma pessoa e ficou à espera que o caçador viesse para este e entregar o animal conforme o contrato. Nessa parte aqui da história, deixou em destaque algumas palavras que aparecem no início, outras também no final dos recortes, para a gente perceber o elo de ligação que existem aí às vezes no final de um parágrafo com o início do próximo. Por exemplo, nesse primeiro recorte, a gente observa aqui na palavra leão, dois pontos, é que o que a gente já estudou sobre os discursos diretos é uma característica da pontuação dos discursos diretos, a utilização dos dois pontos e depois o uso do travessão. E quando a gente percebe aí leão, dois pontos, a gente já imagina que depois vai vir justamente a fala do leão. Então, por isso que nesse início colocou aqui o parágrafo e bom dia, senhor, perguntou o leão. Então, a gente percebe que existe aí uma ligação entre um parágrafo e outro. Por isso, a importância em observarmos as primeiras e últimas palavras para dar continuidade, para conseguir organizar a história. E a história continua. No dia seguinte, o homem chegou à sua casa e não encontrou nem a mulher nem o filho mais novo. Resolveu, então, seguir as pegadas que a sua mulher tinha deixado, que o guiaram até a zona das armadilhas. Quando aí chegou, viu que a presa do dia era a sua mulher e o filho. O leão, lá de longe, exclamou ao ver o homem aproximar-se. Bom dia, amigo. Hoje é a minha vez. A armadilha apanhou dois animais ao mesmo tempo. Já tem os dentes afiados para os comer. Amigo leão, conversamos sentados. A presa é a minha mulher e o meu filho. Não quero saber de nada. Hoje a caçada é minha, como rei da selva e conforme o combinado, protestou o leão. De súbito, apareceu o rato. Bom dia, titios. O que se passa? Disse o pequeno animal. Este homem está a recusar-se a pagar o seu tributo em carne, segundo o combinado. Titios, se concordaram assim, por que não cumpres? Pode ter a sua mulher, pode ser a tua mulher e o teu filho, mas deves entregá-los. Deixa isso e vai-te embora, disse o rato ao homem. Muito contrariado, o caçador retirou-se do local da conversa, ficando o rato, a mulher, o filho e o leão. Ouve-te, o leão. Nós já convencimos o homem a dar-te as presas. Agora deves me explicar como é que a mulher foi apanhada. Temos que experimentar como é que esta mulher caiu na armadilha e levou o leão para perto de outra armadilha. Ao fazer a experiência, o leão caiu na armadilha. Então o rato salvou a mulher e o filho, mandando-os para a casa. A mulher, vindo-se salva de perigo, convidou o rato a ir viver para a sua casa, comendo tudo que ela e a sua família comiam. Foi a partir daqui que o rato passou a viver em casa do homem, voando tudo o quanto existe. E aí, mais uma vez, a Pró destaca essas palavras para mostrar as ligações entre o início e também o final, e cada contexto onde a história vai acontecendo, tendo o seu início, o seu meio e o seu final. Agora, é com você. Certo? Você conseguiu entender que os contos seguem uma sequência organizada dos fatos? Pois é. Registre agora o que você aprendeu sobre os contos populares afro-brasileiros. E a gente se encontra, ó. Tchau, tchau.